Olha, falando em matéria especial, nós vamos agora concluir esses dias todos essa série de especiais dos 170 anos da nossa gloriosa Polícia Militar do Paraná. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais o trabalho da Rotam. A tropa está sempre pronta para atuar em qualquer eventualidade. Quando as viaturas de RPA necessitam de apoio com mais tecnologia, com um armamento diferenciado, é aí que nós atuamos. Combate ao tráfico, apoio em locais de crime, abordagens a indivíduos suspeitos, dentre outras ocorrências de maior vulto, dando suporte para as viaturas da Rádio Patrulha Alto. Assim, é o trabalho das equipes da Rotam, a ronda ostensiva tático móvel da Polícia Militar. Eu sempre digo, né, que a nossa principal missão é preservar vidas e aplicar a lei. Cada equipe Rotam é composta por quatro militares, cada um com sua função pré-estabelecida. Um trabalho sincronizado, como o de uma engrenagem, que não pode falhar. O primeiro homem é o comandante de equipe, que fica no banco do passageiro dianteiro, responsável por coordenar e administrar o andamento de uma ocorrência. O segundo homem é o motorista, que além de pilotar a viatura, cuida de toda a manutenção para a segurança da guarnição. O terceiro componente, situado atrás do motorista, utiliza uma arma longa. Ele é o encarregado pela segurança da equipe durante uma diligência, patrulhamento e até mesmo uma abordagem. Já o quarto homem cuida das buscas pessoais em uma abordagem e também das anotações importantes. Cada integrante também fica responsável por um armamento diferente e sempre preparados para pronto emprego. O comandante, ele fica disponível para ele, além da arma de porte, a arma longa letal. O terceiro homem, como eu já tinha mencionado, também permanece, por ele ter uma responsabilidade relacionada à segurança da equipe. Também permanece com uma arma longa, com munições letais. Ao lado do terceiro homem, ainda fica disponível essa outra arma longa que eu mencionei, que é uma gauge calibre 12, disponível num primeiro momento para controle de distúrbio civil. Caso haja uma necessidade de confronto, a IAF pode ser utilizada também como uma arma letal. Durante a gravação dessa reportagem, na central de operações, entra o chamado. Uma outra atividade da Rotam também é dar apoio a locais de crime, como este que aconteceu aqui no bairro Ponta do Caju, no município de Paranaguá. As equipes vieram rapidamente até o local, coletaram o maior número de informações para fazer diligências pela região, a fim de tentar localizar os indivíduos que acabaram realizando esta execução aqui no local. O exemplo é nesse exato momento. A gente está aqui gravando com o senhor e uma equipe acabou de sair aqui do local para atender uma situação de homicídio que acabou de acontecer isso. Sim, irradiou agora o nosso copom, né, de uma situação de um possível homicídio e eles foram dar esse atendimento para ver se conseguem realizar a prisão dessa pessoa que cometeu esse crime. Ainda na mesma noite, seguimos embarcados com uma equipe da Rotam pelas ruas da cidade de Paranaguá, onde os militares partiram para as abordagens a indivíduos suspeitos e tudo isso novamente de forma sincronizada. As nossas viaturas estão todas posicionadas em pontos estratégicos onde eles têm uma visão plena de todo o local que foi congelado para essa abordagem. Como também pode ser visto aí, que os policiais estão posicionados de forma para que traga maior segurança tanto para o abordado como para nós. E por falar em segurança, esse é um ponto primordial apontado pelos militares da Rotam, onde uma pessoa, ao ser indagada pela equipe policial, precisa, por sua vez, acatar as ordens. Após ela ser abordada, vestoriada, será explicado para ela a motivação da fundada suspeita da sua abordagem. Então, como vocês puderam notar, essa é a nossa atividade diária e noturna. De abordagem em abordagem, denúncia em denúncia, as equipes da Rotam circulam diariamente pelas ruas das cidades do Paraná, levando a sensação de segurança para toda a população, que também tem um papel importante realizando denúncias. Que existe o 190, que as pessoas possam fazer essas denúncias para nós. E também tem o APP 190. Isso é fundamental para que nós possamos tirar das ruas essas pessoas que vêm cometendo crimes de tráfico de drogas, pessoas que cometeram homicídios. Então, as pessoas que, de uma certa forma, têm esse conhecimento, tragam para nós, que com certeza a gente vai dar uma resposta à sociedade. Maravilha, né? Obrigado à Polícia Militar. E, com isso também, a sociedade como um todo fica sabendo, especificamente todos os braços da polícia e onde ela atua. É muito bacana isso.